Hoje eu posso te ouvir Tu sabes quantas vezes Pulei a janela pra estar contigo Tu sabes quantas vezes Briguei com meus pais pra estar contigo Hoje me chamas canuca Tipo sou miúda da rua E eu sou tua esposa Mereço respeito acima de tudo A já não adempleia Hoje não vai sair Fica aí, quero te ver aí Beba aqui Se é música alta então toca aqui Ansiou gay? Fiz tu gay? Tu nada amor Ansiou gay? Fiz tu gay? Tu nada amor Queres me atrofiar? Queres me atrofiar? Queres me atrofiar? Tu nada amor Queres me atrofiar? Tu nada amor Tu nada amor Tu saís de noite e eu fico aqui sofrendo com a nossa filha Com a nossa filha E ela não dorme Só chora que chora E tu na discoteca E ela não dorme E ela não dorme E ela não dorme Só chora que chora E tu na discoteca Estás armado Estás armado em play Hoje não vai sair Fica aí Quero te ver aí Beba aqui Se é música alta então toca aqui Ah sei o que? Ah sei o que? Fiz tu gay? Tu nada amor Ah sei o que? Fiz tu gay? Tu nada amor Queres me atrofiar? 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 Quais me atrofiarei? Quais me atrofiarei? Quais me atrofiarei?